Comunidade Tassitolo de Liru suba governo da Sieta, o prioridade é assunto Bemos, também na baracona a comunidade continua lá se suba Bemos, no parte do Timor-Leste, lá foi solução. A primeira vez acompanha a comunidade Sirendiliana, e prepara o jornalista Betir Belo, o holandino Pacheco. O holandino Pacheco 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 O holandino O holandino Pacheco O holandino Pacheco